Como convencer um cliente de que um vídeo é muito importante para a empresa dele? E aí, tudo bem? Aqui é a Maurício e seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um dos pontos que bastante gente tem dúvida ou insegurança quando vai oferecer um vídeo para um cliente. Ou seja, como é que eu vou provar que um vídeo é realmente importante para aquela empresa se a pessoa ainda não tem essa consciência? Às vezes a gente vai ter clientes que já estão totalmente conscientes do que o vídeo é capaz de fazer pela empresa e às vezes eles já querem o vídeo, eles já te procuram exatamente por isso. Porém, tem muita gente que ainda não caiu a ficha, que não entendeu por que tem que fazer vídeo de maneira constante para as suas empresas para ganhar presença, para ganhar projeção nas redes sociais principalmente. E aí, cabe a nós, criadores de vídeo, mostrar para esses clientes o quanto o vídeo é de fato importante e o que esse vídeo pode fazer por uma empresa. E aí, como é que você pode lidar com essa pessoa? Porque não adianta simplesmente falar, olha, o vídeo é muito importante. Tudo bem, isso é uma das maneiras, mas na verdade você precisa trazer mais dados, mais provas, algo que seja mais concreto. Uma das técnicas possíveis é, antes de você ir até lá, conversar com esse cliente, faça uma boa pesquisa sobre o nicho de mercado dessa loja, desse produto, para que você entenda qual é esse espaço que essa pessoa quer ocupar. A partir daí, você vai perceber que naquele mesmo segmento, é bem provável que você tenha outras empresas que já estão produzindo conteúdo em vídeo. E quando você mostra para esse seu cliente, olha, os seus concorrentes já estão produzindo conteúdo em vídeo, isso aí meio que dá um atestado de fala, por que você não está fazendo isso até agora? Porque a pessoa começa a perceber e sentir na pele que se ela não fizer, ela vai acabar ficando para trás. Eu costumo falar que isso aí é meio forte, mas é importante você falar, olha, o seu concorrente já está fazendo. Você precisa ganhar esse espaço, porque se você não ocupar o seu espaço, o seu concorrente vai ocupar o espaço por você. Então, essa é uma das maneiras de provar, quase que esfregar na cara do seu cliente, o quanto é importante que ele tenha vídeo. Outra possibilidade, que é até um pouco mais eficaz, mas que vai envolver também a sua disposição e a sua disponibilidade, é você oferecer um teste. Se a pessoa for muito cética, e acredite, às vezes você vai pegar clientes que são completamente céticos, que vai falar, ah, isso aí não funciona para mim, ah, ele está fazendo, mas eu não consigo, isso aqui não vai trazer resultado, eu gosto mesmo é de dar panfleto na rua e a indicação boca a boca. Faça o seguinte, ofereça um teste. Se você tiver a possibilidade de assumir esse risco, e cara, o risco é pequeno na verdade, porque se você quiser, você pode oferecer um teste e você mostrar, olha, se esse vídeo aqui te trouxer X clientes, ou se ele aumentar seu movimento, ou se ele te trouxer um aumento X no seu faturamento, a gente vai começar um contrato recorrente para que a gente continue produzindo vídeos. Sim, é possível oferecer esse tipo de teste de uma maneira muito tranquila. O que você vai perder, ou tem a perder, digamos, é um pouco do seu tempo, do seu trabalho, mas você não vai deixar esse vídeo para a pessoa. Então você vai oferecer um teste, você vai colocar um prazo para esse teste, e ao fim desse prazo você vai falar, beleza, vamos continuar com o contrato recorrente, ou a gente vai parar por aqui. Se resolver parar, você pega o vídeo para você, isso já está acordado antes, e vocês seguem a vida, porque aí também às vezes tem gente que simplesmente não quer ser ajudada. E por fim, uma das coisas que eu costumo falar constantemente é que você precisa educar os seus clientes. Faça com que as pessoas compreendam, mesmo que você não tenha que literalmente esfregar na cara dela, o quanto o vídeo é importante. Use as suas redes sociais para fazer isso, mostre a importância do vídeo, mostre os resultados que você já está trazendo para os seus clientes com os quais você está trabalhando, mostra o que está acontecendo, mostra essa importância. Aos poucos, as pessoas vão assistindo, vão te acompanhando e vão entendendo, de fato, se ainda não entenderam, o quanto o vídeo é importante para as empresas delas. É possível sim convencer um cliente que é meio cético, que talvez não queira entender o quanto o vídeo é importante, mas você tem que ter perseverança, um pouco de paciência e ter clareza, e acreditar principalmente o que você pode fazer por aquele negócio, o quanto os seus vídeos podem transformar aquela empresa, e eles podem sim transformar essa empresa. E se você ainda tem dificuldade de fazer com que os clientes efetivamente reconheçam o seu trabalho, que valorizem o seu trabalho, eu vou fazer uma imersão no final desse mês, que vai fazer você ir de 0 a 100, para que você consiga acelerar a sua carreira e conseguir mais clientes, mais faturamento. Então, clica no link aqui abaixo, faça seu cadastro e eu te vejo ao vivo na imersão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.